Bom, primeiramente, você cria o seu projeto dos usuários, certo? Aqui eu tô criando um para testar, apenas para fazer o tutorial, né? Vamos aguardar aí, porque eu não tô fazendo em tempo real, né? Eu tô gravando por cima, porque eu perdi o alt, essa merda. Eu tenho que gravar por cima agora. Criei, agora nós vamos lá no Firebase, certo? Vamos abrir o Firebase Console, botar a versão da TikTok, fica melhor, né? E criei o projeto ali, certo? Aqui eu vou ensinar a configurar o Firebase, e configurar também o app.dm, certo? Então eu criei aqui um projeto, estou criando. Acabou aqui o processo todo da criação do Firebase. Esperar carregar. Agora a gente vai clicar ali no Android, caso o seu for Android, certo? Clica em Android, vamos pegar aqui o lá que a gente colou, que a gente copiou no início, certo? O pacote do seu projeto. Vou colocar o nomezinho ali só pra, né? Porque não é obrigatório, eu acho, mas... Vou colocar. Daí dá próximo. Próximo. E pular a etapa. Agora, vamos prosseguir. Tá muito ruim de mexer nessa pôr de desktop, mano. Vamos na autenticação, né? Só pra ter o e-mail, essas coisas. Vamos ativar, vamos ativar apenas o primeiro, o segundo não ativa, certo? Apenas o primeiro e salva. Pronto. Agora vamos no Realtime Database. Vamos ativar o Firebase Database. Esperar carregar. E agora é criar o banco de dados. Vamos colocar em modo bloqueado mesmo. A primeira opção que aparecer, coloca, certo? A segunda não. Coloca a primeira. Aí você clica nas regras. Aí só esperar carregar. E ali onde está a false, a gente vai apagar tudo. Vou colocar true. Debaixo também, true. Os dois true. Verdadeiro. Mas quando tu fizer um aplicativo, tu coloca uma série de segurança pra proteger o aplicativo, né? Vamos no Storage agora. Firebiz Storage. Vamos criar um. Só clica direto em prosseguir. Em próximo, né? Só aguardar agora. Terminou aqui de carregar. Vamos aguardar só. Porque a internet não é muito boa, né? Vamos nas regras. Vamos só aguardar e esperar novamente. E ali onde está NULL, NULL, a gente coloca true também. E publicar a regra. Só esperar. Agora nós vamos clicar lá na engrenagemzinha. Vamos clicar em configurações do projeto. Na primeira opção que aparecer ali. E aí... Aqui eu sempre coloco o e-mail, mas não é obrigatório. Vamos pegar o código do projeto, né? Copiar. Aí vamos lá. Colocar no IP do projeto. I.B. Vamos aguardar. Vamos pegar a chave da IP. Da web. Colocar no último. Na chave de IP. A gente vai lá embaixo. Pega o IP do projeto. Do aplicativo. Copia. Coloca no segundo. Vamos retirar um próximo ali em cima. E a URL. A gente vai pegar no storage. A gente vai lá. É só clicar naquele íconezinho ali. De copiar, ó. Copiei três vezes. Só pra garantir que copia mesmo, né? Aí cola aqui. Dá um próximo. Salva. Mano, assim... No app de usuário é só isso. Na questão de faridez, configurações e tudo mais. Agora vamos pro app ADM, certo? A gente cria o projeto ADM. Vamos criar aqui. App ADM. Daí vamos pegar o pacote. E copia já só pra mim. A gente vai precisar usar. Aí coloca o app ADM. O que vocês quiserem, né? Cria. Vai lá na biblioteca, no Firebase. E clica em importar do outro projeto. A gente vai pegar o do usuário. Só clica no app do usuário. E clica em OK. Ele vai preencher automaticamente o Firebase. Mas... Salva, né? Mas a gente vai lá no... No bagulho de novo. No site do Firebase. A gente vai ter que configurar o app ADM agora. Tá certo? Vocês lá no app de usuário. Vocês vão colocar a mesma coisa. As mesmas coisas que tu colocou. Tu vai colocar no app ADM. As mesmas coisas lá. Só aqui que nós vamos fazer um pouco de ferro. A gente vai lá embaixo. Vamos clicar em adicionar aplicativo. Bem ali, azul. Criar adicionar aplicativo. A mesma coisa. Coloca Android. Só se o teu for outro, o outro coloca outro. E o pacote que a gente copiou lá, né? E o nome do app. App ADM. Coloquei. Vamos dar um próximo. Vamos aguardar agora. Dar um próximo. Vamos dar um próximo. E pular a etapa. Só esperar agora. Acabou. É apenas isso. Não tem mais nada pra fazer. Acabou. O app ADM. E o app de usuário está configurado certamente. Completo. Tudo correto. É isso. Valeu. Bom, eu tenho certeza que você não vê o vídeo até o final. Mas se viu, por favor, deixa o like. Se tu não é inscrito, mano. Se inscreve. Pelo amor de Deus, isso vai ajudar muito a me incentivar a fazer mais vídeos também. Certo? Valeu. E aí, ó. E aí, ó.